Fomos nós que promovemos os debates parlamentares mensais, foi exatamente a nossa iniciativa legislativa. Como é possível que o deputado lindo Bernardo Tito, da Casa CE, diga tanta mentira em tão pouco tempo? Dizer que a iniciativa legislativa sobre os debates mensais é da Casa CE, é uma inverdade. Porque o regimento da Assembleia Nacional foi aprovado em fevereiro de 2012, com a maioria do MPLA, e foi publicado em maio de 2012. Onde é que estava a Casa CE? Não existia. Fomos nós que promovemos os debates parlamentares mensais, foi exatamente a nossa iniciativa legislativa. O regimento da Assembleia Nacional estabelece no número 2 do artigo 115 que mensalmente tem lugar um debate sobre um assunto de relevância nacional ou internacional, cujos temas e datas são fixados pelo presidente da Assembleia Nacional, ouvida a conferência dos presidentes dos grupos parlamentares. Como é possível que a Casa CE, que não existia, tenha tido uma iniciativa de uma lei que já tinha sido aprovada em fevereiro de 2012. Se a Casa CE, enquanto coligação com assento parlamentar, só apareceu em setembro de 2012 com as eleições. a não ser que o meu colega esteja a confundir conceitos e sobre isso eu não posso ajudar. não consigo falar. mas eu posso mudar... mas eu posso mudar...